Tamo junto pessoal, ligado no agronosso aqui na plantação de coentro da horta do Rogério Aqui ele planta coentro em cova, faz a cova, joga um punhado de sementes lá E aqui é o resultado da plantação de coentro dele aqui A gente já mostrou ele colhendo, coentro plantando, coentro semeando, coentro fazendo um monte de coisa aqui Hoje eu vou mostrar para vocês como o coentro fica depois de 5 dias que ele aplicou aqui o mata-mato O afalon ajuda no manejo do coentro, não precisa chegar com a enxadinha Ele seca o mato e preserva o coentro sem trabalho algum Olha como o coentro fica limpinho Aqui ele aplicou, esse mato vai secar, vai cair e ficar só a plantação de coentro É muito fácil e ajuda, ajuda muito o agricultor O afalon não mata tiririca Nessa época do ano não é comum a tiririca Mas ainda bem, mas no verão, rapaz, é uma plaga na horta São 40 ml de afalon para 20 litros d'água O afalon ele usa no coentro, na cebolinha ele usa o fumezinho Foi só o利cão do bruxo Ou seja, se virem mais umcostal 哈 Tão 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 Ontem nós não tivemos vídeo no canal, nem sábado, nem domingo, minha neném não estava muito bem, então ontem acabei que levando ela no hospital, então hoje ela está melhor, então já estou cedo aqui na horta, então para justificar aí, porque eu não gravei vídeo ontem, conversei com o agricultor Joel, se eu não me engano, meu celular está descarregado, estou de mãos atadas aqui, mas se eu não me engano o nome dele é Joel, da cidade de Rolândia no Paraná, um abraço para todo mundo de Rolândia no Paraná, conheço a cidade de passagem, quando fui para Mandaguari, um abraço para Mandaguari também, passei pela cidade de Rolândia, aí ontem conversando com ele, ele interessado nas nossas inchadinhas lá, falou, ô Marcos, todo mundo curte você aqui, estou na cooperativa, mando um abraço para todos os agricultores aqui de Rolândia, então, Joel, está dado o abraço, beleza? Estamos juntos aí, aproveitando, convido o pessoal para seguir nossas redes sociais, arroba o agronosso, nosso Instagram, nosso Facebook e o bom dia para quem aqui, Tieta, bom dia, Tieta! Bom dia, rapaz, madrugou hoje! Madruguei hoje, hein? Estamos aí, Tieta! Estamos aí! Já aproveitei a carona do Tieta aqui, vou acompanhar ele colhendo uma salsa. Tieta, já tem quantos cortes essa salsa aqui do senhor? Essa aqui eu estou no primeiro, não quero aguentar devagar para sair. Ah, está no primeiro. E Tieta, ela está grande, hein? Tem, tem. Essa aqui já está no ponto de dar o segundo corte, mas aí eu tenho que ir tirando essa aqui, hein? Tem que dar um pouco de água. Rapaz, que salsa grande, Tieta! Nessa época também, Tieta, a salsa sai pouco e o maço é maior, né? É, tem que ser maior. Essa aqui vai ser pequena porque só é meio maço. Ah, é meio maço. Meio maço aqui, Tieta, o pessoal fala que é o que? É o remassado ou não? É, o remassado. Remassado. É que o pessoal quitando a saipó, o cara leva um pouquinho só para atelar, né? Ah, e hoje é feriado, né, Tieta? É, hoje é feriado, é hoje, né? É, hoje, né? É. Aniversário de Mogi das Cruzes. Ah, é. Um abraço para nós de Mogi. Também, Tieta, é um cortinho de se hordar e já dá um maço, né? É. Rapaz, é que o pessoal não sente o cheiro, mas salsa é cheiroso, né? É. Olha, Tieta do céu, que cheiro bom lá do céu. Só um meio maço, Tieta. Um meio maço, vou botar um pouquinho de alface lá embaixo. Aquele que é de um fraquinho que tem que é para pagar mais barato e fazer promoção lá também. Ah, tá. É o famoso bacia, né, Tieta? É. O pessoal vende na bacia. No final de novembro, por aí, novembro é que consegue tirar a semente. É. Ô, Tieta, vamos falar para o pessoal aqui, esses canteirinhos aqui que vocês estão vendo de salsa, Tieta vai deixar para tirar a semente, Tieta? Isso. Uns três ou quatro. Uns três ou quatro. Não vai deixar tudo. É, tudo. Porque também é muita semente, né, Tieta? Não, se eu quisesse deixar para depois comercializar, né? É, vender, né? É, não, tá certo. E, Tieta, quanto tempo assim para você tirar essa semente de salsa aqui? Ficou só aí uns dois meses ainda, hein? Dois meses ainda. Porque ela pendou, seca, né? É, até ela chegar a secagem, vai longe ainda. Tá bom, Tieta já convidou nós para acompanhar esse trabalho dele aí. Vou ficar de olho para... Vou deixar esses para cá. Esses de cá, né? Aquela ela mais rala, ela vai dar a semente mais graúda. Ah, tá certo. Dar a semente melhor. Ô, Tieta. E, Tieta, um pezinho desse de salsa aí, quanto de semente o senhor tira? Bastante sementinha, hein? Nascer bastante. É, que era miudinha, né? É, pequenininha. Não, muita. Ó aí, ó. Tá certo, é uma dica aí pro pessoal deixar pendular a salsa para depois tirar a semente. E tem que ser sempre nessa época do ano, Tieta, não? É, às vezes ela demora mais um pouco para ganhar espiga, né? Mas até nessa época. Nessa época. Até a cebolinha já está também. Não sei se a filha tem alguma simota. Ah, é aquelas que nasce a flor, né, Tieta? É, que é a florzinha. Já está vindo, já. Eu estava gravando com o pessoal. Aqui já é o mês de setezinha do final de agosto para o dia, tá? Porque o casaco é quase da semente. É, pode ser, meu. Aqui não, vai ter naquela ali. Naquela ali da frente? Olha só. Se ele tem um potência de cebola, ela chega a ficar quase toda aqui isso aí. Chega a ficar aquele branquinho depois com o tempo. Depois você mostra com o tempo mais para frente. Daqui uns 15 dias mais ou menos, você vai ver como é. É porque essa aqui, acho que eles vão tirar lá. É, né? E por que, Tieta, acontece isso? Isso geralmente, eu não sei se o pessoal usa disso aí, alguém assim, em algum lugar. Eu acho que eles tiram o semento disso aí. Tira o semento disso aí. É, que tem um pessoal que faz muda em bandeja, né? É, né? E todo mundo fala que essa época do ano acontece isso. É, isso. Acontece com tudo, até com o coentro. É? É. Com o coentro acontece. Pô, que barato. Nossa, Tieta, coloquei a mão aqui, está gelada, hein? Rapaz. Está bem gelada. E hoje não fez tanto frio, né? Para encontrar essa terra de Rogério, mas tem que desocupar aqueles lá. Ele não arrancou ontem, não sei se ele vai arrancar hoje. É, aquele rapor a cebolinha. Aqui ela estava cheia de cebolinha, ó. Rapor tudo. Vai, né? É, mas não, aquela ali eu plantei junto com ele. Foi, essa aí, viu? Essa aí é de uma cebola, fica bem azulzinha, chega fica escura. Olha, que barato. Tenta qualidade já. Ô, Tieta, o senhor tem aqui na horta do senhor, aquela, é, da raiz vermelha? Daquela lá não, daquela que tem a Zé Paulo. Zé Paulo tem, né? Zé Paulo tem. O pessoal está me perguntando de muda dela, eu vou bem chavecar o Zé Paulo. Ah, vai lá, que Zé Paulo tem bastante, você vê com ele lá. Pegar umas mudinhas com ele. Um lugar que ela é bem comercializada também. Por aqui ninguém quer muito ela, meus pessoal, que pega aqui. Ela, porque ela é maior do que a cebolinha pequena, né? E diz que ela é mais resistente, né? É, ela é mais resistente, ela não puxa muito por água não, não pode usar muita água nela não. Olha aí. Se usar muita água, não presta não, ela não. Aí o pequenino ali, que gosta de molhar bastante, pegou ela, aí não gostou, terminou dando as mudas para a Zé Paulo. Ah, tá certo. Valeu, Tieta. É, tem um dia ali, daqui a pouco eu estou aqui de volta. Beleza, eu vou estar por aqui, valeu, Tieta. Aqui, na parte, no começo aqui da roça do Rogério, bem aqui no comecinho, lembra aquele coentro pequenininho que ele estava jogando uréia? Olha o tamanho que ele está. No meio do coentro, ele plantou nessa parte aqui, o brócolis ninja. Olha como fica bonita. E o brócolis ninja vem acompanhando o tamanho do coentro. Por isso que eu falo para vocês, ó. Otimizar a roça é a melhor coisa que tem. O coentro já está praticamente no ponto de colher. E o brócolis ninja já está grande. Olha o tamanho dele aqui, ó. Tá vendo? Como está bonito. É o brócolis ninja no meio do coentro. Bom dia, nego. Bom dia, barco. Tudo bem? Bom dia, barco. Vizinho ali. Olha como fica bonito. Bonito. Econômico. E bem grande. Encontramos aqui o Rogério. Bom dia, Rogério. Bom dia. Colhendo cebolinha para muda, Rogério. É. Esses quatro canteiros aqui que o senhor deixou. Quantos canteiros você consegue encher de muda, Rogério? Dá para uns 20 canteiros. Uns 20 canteiros? É. E a cebolinha está bonita. Se a gente quiser escolher para consumir, dava e dava bem, né? Tá. Tá bonita. Tá bonita, né? Tá certo. Beleza, Rogério? Bom trabalho aí. Tamo junto. Convido vocês a seguir nossas redes sociais. Arroba O Agronoss. Tamo no Instagram, no Facebook e no Twitter. E aí